O crime aconteceu na manhã de quinta-feira, 28. O corpo foi localizado por um catador de latinhas que revirava o lixo, no bairro Gonzaga. Segundo a polícia civil, conversas mantidas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp dão conta de que, antes do crime, a mãe da criança deu a entender que não a queria por motivos financeiros. Havia uma conversa na qual ela dizia que eles não tinham condições de criar mais uma boca. Ele chegou a sugerir que ela fosse embora para Ribeirão Preto. Depois, diz você matou minha filha, seguido de se livra disso, afirmou o delegado responsável pelo caso, Renato Mazagão Júnior. As equipes do setor de homicídios da Delegacia Antisiquestro, 10, de Santos, a princípio, não trabalham com a hipótese do pai ter participado do crime. Ele teria apenas auxiliado na fuga da ex-companheira, pedindo um veículo por aplicativo para transportá-la, junto com a filha de 3 anos, para Praia Grande, no litoral paulista, onde também tem um imóvel. Criança foi lançada em fosso, esquerdo, e caiu em lixeira seis andares abaixo, tir, foto, divulgação, polícia civil. O rapaz foi localizado após um recibo de compra ter sido achado dentro do saco onde a criança estava. O papel acusava a compra de fraldas descartáveis em uma farmácia próxima. Lá, câmeras de monitoramento auxiliaram na identificação. No mesmo dia, ele foi achado nas redondezas do prédio onde vivia com a ex-mulher e a outra filha. No momento da abordagem, inicialmente, ele negou saber de algo. Depois de conversas e alguma insistência, afirmou que Ayuz estava com a filha em outro apartamento da família. Chegando lá, o porteiro do prédio chegou a dizer que não havia ninguém no local, explica Mazagão. A mãe foi presa preventivamente pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Já o pai chegou a ser preso, mas já foi liberado, decisão que foi acompanhada pelo Ministério Público. Ele foi indiciado por favorecimento pessoal. Lixeira fica na escadaria, porta dá acesso ao fosso por onde foi jogada a criança. Foto, divulgação, polícia civil, laudos do Instituto Médico Legal e a ML, confirmaram que a causa da morte da recém-nascida foi traumatismo crâniano, ocorrido após ela ter sido jogada pelo fosso de lixo do prédio em que o casal mora, até cair em um container. Antes, porém, foi vítima de asfixia mecânica. Havia perfurações no pescoço da criança e, no imóvel, foi achada uma lixa metálica, pontiaguda. O bebê também tinha um elástico de cabelo no pescoço, disse o delegado. A primeira versão da mãe era de que a filha nasceu morta, mas o laudo esclarece que a asfixia aconteceu ainda em vida. Ainda segundo a polícia, o crime teria ocorrido em um dos banheiros do apartamento onde o casal morava há cerca de três anos, depois de virem do interior do estado. Por enquanto, não há como comprovar quem, de fato, estava no imóvel no momento da ação, o que será definido por meio de investigações. Cupom fiscal estava no saco onde foi achada a criança, e ajudou a localizar o pai. Foto, divulgação, polícia civil, o corpo da recém-nascida foi achado por um catador de latinhas no fim da manhã de quinta-feira, em frente a um prédio de classe média na rua Bahia, no bairro Bonsaga, um dos mais tradicionais da cidade. Segundo Valdemir Oliveira, que localizou o corpo, o choque diante da descoberta foi grande, já que ele notou a cabeça do bebê enquanto vasculhava o lixo em busca do que recolher. Eu sempre faço esse trabalho. Dessa vez, enquanto estava mexendo no local, dei de cara com o bebê. Na hora procurei ajuda e decidi chamar a polícia, explica. No mesmo instante, Oliveira acionou equipes da polícia militar, que isolaram o local até a chegada da perícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, onde passou pelo procedimento de necrópsia, o que determinou a causa da morte. Catador de latinhas encontrou o bebê dentro da lixeira, em Santos, SP, foto, Marcela Perotti, barra G1. Não, 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 não. Legenda por Sônia Ruberti